Oi, Serjão. Manuela, vamos falar um pouco de Baiana? Você falou uma coisa interessante, que isso é sempre nada contra a corrente. E, como você tinha falado para o Lucas, os tambores de matriz afro-baiana sempre fizeram parte do meu trabalho. Seja com técnico, seja com música clássica, eles estão sempre ali. E Baiana é um disco que nada contra a corrente. Eu estava achando, nos últimos tempos, que a minha música estava meio engessada. Tinha uma preocupação tão grande de soar americano, de imitar os artistas de rhythm and blues americano. Uma coisa até que o Saulo, que foi da banda Eva, falava assim, agora as meninas querem ser Britney e os meninos querem ser Chris Brown. E você traz o samba reggae, o samba duro, de volta para o disco. E o que eu tenho percebido, escutando o disco dos novos artistas baianos, isso está voltando. É como se, a partir do Baiana, os tambores estivessem voltando também para a música da Bahia. Conta um pouco como é que foi essa retomada dos tambores de uma maneira mais forte. E o que você está sentindo nisso? Qual o impacto disso hoje na Bahia? Vocês estão vendo que a pergunta é... É, eu reclamo que ela demora, mas a pergunta, né? Eu te entendo. Fiquei preparando ela tarde inteira. Um, dois, três. Comece por qual? Saulo falou que todos estão querendo imitar os americanos. Eu acho o contrário. Eu acho que Anitta tem inspiração do Chan. O Axé levou para o Brasil a dança, valorizou a música periférica do Brasil, a música negra, trouxe o samba e inspirou o Brasil inteiro a olhar, cada estado olhar para a sua cultura popular e tentar valorizá-la. Aí a gente tem também paralelo o Manguit lá atrás. A gente esquece, assim, das coisas, né? Mas nós somos consequências, eu sou consequência dos tropicalistas. Eu digo que eu sou a encarnação do desejo tropicalista, de alegria, alegria. E, então, eu acho que o mundo está ficando parecido, se você for pensar. As cantoras latinas, a coisa de usar o corpo, de sambar, de baixa, levanta. Eu falei do Kuduro chegando nos Estados Unidos. Essa volúpia, como diz Gilberto Gil, esse jeito de dançar, essa coisa de usar o quadril, que é muito característica da gente de Salvador, requebra, requebra assim, seja do Lodum, depois junto com o Tchan, todas as coisas do Axé e todas as brincadeiras e danças. Eu acho que tudo isso está aí, né? Porque a gente esquece, quando a gente está aqui, nesse país continental, que é o Brasil, que a música do Brasil vai para o mundo todo. A gente influencia o mundo todo. A gente influencia... Agora, eu estava com uns artistas angolanos esses dias, que, inclusive, estão fazendo um trabalho super bonito nesse carnaval. Depois, eu queria falar aqui com a Daniela também sobre os estilistas e um trabalho social de sustentabilidade com trans, com pessoas de tráfico humano que sobreviveram a isso, e refugiados, e um deles é angolano. E a gente está falando da influência da música brasileira em Angola. Então, são devaluções, são misturas. Eu tenho 30 anos de carreira no mundo também, e Portugal, 27 anos de sucesso absoluto lá, e Espanha, França, Suíça e tudo em outro lugar. Cada lugar, o trap, eu comecei a fazer trap lá atrás. O trap hoje virou um gênero brasileiro com a linguagem nova, quase de rock and roll, que a meninada se identifica e usa e fala de seus hábitos, e a rebeldia, e da sua liberdade sexual, de sua sexualidade fluida, e tudo está aí tratado de um outro momento, da contemporaneidade. Então, o Baiana tenta se conectar com isso, dentro da minha história, porque eu fiz uma retrospectiva nessa pandemia da minha vida, mas eu sempre estou bebendo das novas fontes do mundo todo. E o meu trabalho é com o Groove Arrastado, com o novo samba baiano, que eu acho a coisa mais espetacular que existe, que a gente chama de pagode, que eu acho espetacular, e que influencia, inclusive, a periferia de Paris, porque tem alguns artistas da periferia de Paris que pegam a levada daqui. Inclusive, Márcio Vitor foi para a Jamaica e estava gravando os loops para a Jamaica. Quando eu gravei Feijão com Arroz, eu fui logo em seguida para trabalhar com a Emília Stephan. Quando eu chegar, ele tinha uma máquina com todas as levadas dos blocos afro de Salvador, nos samples. Então, e ele queria entender mais como fazer aquilo. A gente influencia o mundo inteiro. O meu disco Feijão com Arroz é uma referência para o mundo inteiro, rítmica. Então, assim, como é que a gente lida com isso? Meu trabalho está sempre misturado com o que me dá vontade de dançar, o que me dá vontade de cantar. Eu, por exemplo, fiz um groove arrastado para Caetano, que chama Caetano Filho do Tempo, em Baiana. Eu acho que aí parece até uma canção, vira samba de roda no final. Mas eu disse, Caetano, eu queria ver você, além de fazer seu samba de roda, fazer um groove arrastado, porque a dança é muito massa, né? É aquele negócio, eu disse que ia subir para dançar. Essas coisas de que os meninos dançam o pagode. Eu não acho que, não concordo com o Saulo, acho que a gente é que é matriz. Não acho que é o mundo que é matriz para a gente. O que o baiano tem é que é tão antropofágico, o baiano é tão inquieto, e os percussionistas são tão talentosos que eles absorvem tudo, gente. A linguagem, a gente tem um espectro rítmico, um domínio rítmico de cabilas, de swings, que não tem nada que a gente se aperte em Salvador. Então, o percussionista vai e absorve. Desde a música latina, né? Merengue, salsa, música cubana, tudo e rumba, e tudo é misturado lá. A gente usa tudo, como qualquer coisa que apareça. E aí a gente vai misturando, mas a essência sempre é o domínio rítmico, são as variações de samba, a cabila, que é uma clave que está na base do Kuduro, do Funaná de Cabo Verde, certo? E você vai chegar... E quem está pegando essa cabila agora, mais do que nunca, é os Estados Unidos, porque a gente tinha mais funk lá. Tchatu, tchá, 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 é funk, aí coisa, sol, nharapá, agora está todo mundo tchá, 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 todo mundo aqui, é Brasil, é o Brasil que fez isso. E não foi o funk do Rio, não, foi a Bahia. Foi a Bahia no Brasil, desculpe, mas eu sou apaixonada por minha terra, mas eu vejo que eu tenho 30 anos viajando para o mundo todo. Então, fico muito feliz da gente influenciar isso e fazer essa confusão no mundo. Porque quem mexe com a Adri, requebra, requebra, requebra assim, é botar a mão na cabeça, outra na cintura, dar um remeleixo no corpo, dar um bigada na outra, isso é samba de roda, patrimônio mundial, samba de roda do meu povo. Então, gente, agora eu vou aproveitar essa deixa e vou para o intervalo, mas eu acho que o show vai continuar aqui. Vocês que loquem aí em casa. É carnaval no Rota Pinto.